Mamãe Tunggu, tertunggu, langkah kamar Tegati, tegati, langkah tegani Wisa mungu, takkan melihat Khawatir hilang, khawatir dicuri Tunggu, tersebut Tunggu, tersebut Tunggu, tersebut Tersebut, tersebut Tak akan dicuri Se você não se esqueça Você não se esqueça Se você não se esqueça Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe MAMAMO OPI Rapi Benapurul 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 Tampi dewek Aduh MAMAMO OPI Sayang MAMO OPI 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 MAMO OPI MAMO OPI MAMO OPI MAMO OPI YUM MAMO OPI SIMBALI EMAN SAYANG MAMO OPI SAYANG KARO DATA APG COBARAH MAMO OPI 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 tychulih mi randang abeg Mamãe Obi, mamãe Obi, mamãe Obi, mamãe Obi Mamãe Obi Mamãe Obi, mamãe Obi Mamãe Obi, mamãe Obi, mamãe Obi Mamãe Obi, mamãe Obi, mamãe Obi Mamãe Obi, mamãe Obi 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 Mamãe Obi